Bicho de sete cabeças Era esse o recado que o Magnus passou para os seus adversários durante toda a temporada invicta na Liga Nacional até agora. Depois de 12 vitórias em 12 jogos na primeira fase, uma classificação sem muitos sustos contra o Campo Mourão nas oitavas, o desafio agora era fora de casa, contra o forte Cascavel. E no começo até parecia que o domínio ia continuar. Com menos de 5 minutos, o Charuto fez uma linda tabela com o Leandro Lino para abrir o placar. O Cascavel empatou com esse gol do Biel, que tinha acabado de entrar e aproveitou a cobrança rápida de escanteio. O Magnus recuperou a liderança logo na sequência, com esse gol do Alisson depois da bobeira da defesa. E ainda ampliou com essa pintura no entrosamento do Leandro Lino e do Leozinha. Perdendo por dois gols de diferença, contra um dos melhores times do mundo. Em uma situação em que muitos times perderiam a cabeça, o Cascavel escolheu não parar de lutar e foi para cima. E ainda contou com uma ajudinha do Magnus nos minutos finais para buscar o resultado. A defesa paulista apenas olhou para o Carlão, que não tem nada a ver com isso, e diminuiu para 3x2 com esse chutaço. O empate saiu com o Zequinha, que aproveitou outra marcação ruim do Magnus para fazer 3x3. Uma recompensa para o esforço de um time que brigou muito para correr atrás do prejuízo. E agora está a uma vitória das semifinais. O Magnus precisa ganhar no jogo de volta em Sorocaba para avançar direto. Em caso de empate, o Cascavel precisará vencer na prorrogação para garantir a vaga. Um duelo que já parecia ter dono, mas agora está completamente aberto. E se existe uma certeza no mundo do futsal, é que tudo pode acontecer.